Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde a InfoMoney. Eu sou Danilo Zanini, sou analista técnico da XP Investimentos e estarei aqui com vocês para a gente fazer o fechamento de mercado. Agora são 4h37 da tarde, o mercado aí bastante movimentado hoje, tanto o índice quanto o dólar, quanto as ações e a gente teve bastante volatilidade. Eu queria saber como que a transmissão está para vocês e queria desejar aí para todos uma excelente tarde de quarta-feira, uma excelente apresentação aí para vocês nesses próximos minutos, que eu vou passar alguns recadinhos para vocês como a gente vai lidar daqui para os próximos minutos. Então pessoal, acredito que a transmissão está tudo ok. Tandera, boa tarde, vídeo, FD faz, boa tarde. Então vamos lá pessoal, obrigado a todos que me posicionaram. A transmissão está tudo ok. Então hoje pela finalzinho da manhã, a gente teve aí a FIT, segunda agência de classificação de rating, rebaixando o rating do Brasil. Então com isso a gente tem duas agências de risco, a S&P e a FIT rebaixando o grau de investimento do país e agora a gente entra aí num selo de país especulativo, um país não bom pagador, tá certo? Então a segunda agência de risco rebaixando o rating do país, ok? Pessoal, agora à tarde eu queria deixar todos atentos, muito atentos, agora às 5 horas da tarde, menos, próximo a 20 minutos das 5 horas, a gente vai saber se teremos ou não um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, tá certo? Essa taxa de juros, a última mudança foi em 2008, dezembro de 2008, foi para 0,25% e desde então essa taxa é mantida. Então o mundo inteiro está aguardando essa movimentação, aguardando essa divulgação aí do Banco Central americano. Então a minha sugestão aqui para vocês, aqueles que estão posicionados ou aqueles que não estão, que querem se posicionar, muito cuidado com o número, hoje a gente já teve o dólar entrando em leilão, o dólar puxou muito forte, tá? Depois que saiu a rebaixamento do rating do país e depois entregou tudo, tá? Então muito cuidado, acredito que aí essa perda do rating do país a gente já, de uma certa maneira, está no preço, tá? Isso está no preço de uma certa maneira. Isso faz com que alguns fundos saiam do país sim, faz com que alguns fundos saiam, investidores não apliquem no país, tá? Mas entretanto, desde a primeira, do primeiro rebaixamento quando a gente teve pelo S&P, alguns fundos já começaram a ajustar suas posições, tá? Começaram a retirar dinheiro. Então agora vai ser mais um ajuste ou outro de algum fundo passivo que tem no mercado, tá? E aí a gente tem o impacto do IBOV, tá? Que na hora o mercado deu aquela balançada, aquela estressada e agora o IBOV está subindo, tá? Subindo aí na casa de 45.700, chegou a bater 45.800 pontos. Então é isso. Então eu vou dar uma olhada em gráficos aqui com vocês. Pessoal, agora é 4 horas e 41 minutos, tá? Eu vou finalizar o fechamento do mercado hoje mais cedo devido à divulgação desse rating, perdão, do rating não, da taxa de juros americana. A gente vai para a nossa sala no Blackboard da XP Investimentos. Quem quiser acompanhar... Sala, deixa eu por aqui e explicar para o pessoal como faz para ir para lá. A gente vai estar, eu, o Kleber e o Alisson, lá acompanhando a divulgação da taxa com vocês, então eu vou finalizar antes para a gente voltar e ficar com os nossos clientes lá na Arena do Investidor. Então xpi.com.br, vem aqui em Arena do Investidor. Aqui vocês terão a nossa equipe de análise, tá? Só clica aqui, ó. Acesse as nossas salas dos analistas e professores. E vai vir aqui um arquivo para você fazer o download. Só digitar o nick de vocês, é totalmente gratuito. E vai fazer o download desse arquivinho. Você abre, é um arquivo em Java, tá? Você faz o download, digita o seu nickname, o nickname que você vai utilizar dentro das nossas salas e espera abrir aqui o arquivo que eu vou mostrar para vocês qual que é o caminho a ser seguido, tá bom? Mas eu queria comentar com vocês também sobre alguns papéis que me chamam a atenção. Então, ó, executar, tá? Setor bancário, muitos estão me chamando a atenção. Muitos ativos do setor estão me chamando a atenção. Ok? Pessoal, o dólar agora a gente não tem mais nada para fazer. A gente mencionou lá na sala uma compra acima do 82... Do 42, perdão. Então, é essa que é a carinha do nosso software de transmissão. A gente vai conectar ele, pronto. Conectado. O André fica nessa sala principal, tá? Notem... Agora ele colocou off a sala, tá? Sala 2, eu que fico aqui com um monte de gente. Então, você clica aqui, você pode ir para a sala 2, tá? Então, tá lá, ó, a minha tela, o meu gráfico, o meu book de ofertas, o times in trade, ó, pessoal. Ó o dólar rompendo o 42 aqui, ó. Tá? Ó o dólar rompendo o 42. 42 é um ponto para se trabalhar comprado, ok? Quem comprou aí no... Olha lá, pessoal. 42, pessoal que está me acompanhando aí da Arena do Investidor, eu tinha passado o ponto para vocês comprar aí no dólar no 42. Bateu no 45. 2, 3 para frente, finaliza a operação, tá? Especulação, por causa que daqui a pouco a gente vai ter a divulgação do aumento da taxa de juros ou não dos Estados Unidos, tá? Então, para quem pegou a compra no 42, 44, 45, bota no bolso. Ó, 44 é o negócio. Olha aqui como está brigado. Tá? Se eu não me engano, o ajuste do dólar foi no 4,3, ok? Então, tem a minha sala que eu fico aqui ao longo de todo o dia. Tem a sala 3 que o Alisson Correia fica focado no tape reading somente no dólar, tá certo? Somente no dólar, conversando sobre dólar. Tem aqui a sala do Mr. Kleber, somente índice futuro focado, tá? Sala de operações, aqui vocês conseguem consultar todas as minhas operações que eu fiz no dia, tá bom? Hoje a gente está fazendo algumas operações no índice. Eu estou neutro 40, 520, stop, não, está longe do stop. Mas eu estou posicionado comprado no índice a 750, tá? Estamos 190 para trás com esse único trade. A gente está 36 pontos para frente no índice. E aqui para baixo estão as ações. E a gente não está muito bem nas ações hoje, não. Mas aqui vocês conseguem controlar todos os meus trades, tá? E aqui na sala número 6 vocês conseguem consultar todos os trades do André também, tá bom? Então fica aí o convite para quem quiser acompanhar a Arena do Investidor, tá certo? Então eu vou lá, agora vou dar uma olhada no gráfico com vocês. Põe o gráfico de Aero do Ibov, então. Vamos olhar o gráfico rapidinho, mais 5 minutos a gente vai ficar aqui com vocês, tá? Pessoal, o gráfico do Ibov, a gente teve rebaixamento pela FIT, então o mercado se segurou nesse patamar, sombra inferior. Há um espaço para ele tentar buscar aqui esse ponto de resistência na casa de 46 mil pontos, que é o próximo nível de resistência, topo, topo anterior, média de 21 períodos, superando 46,500. É uma sinalização na qual ele tenta buscar aqui 48,500 pontos, tá? Alguns papéis que me chamam a atenção. Braskem, dando continuidade ao seu movimento, sobe, corrija até a minha média, o mercado está caindo, o papel continua subindo, ok? Está me chamando bastante atenção. Vamos dar uma olhada aqui nos bancos, pessoal. O setor financeiro está me chamando muito a atenção. Tá? Banco do Brasil. Banco do Brasil é um papel em que a gente pode trabalhar essa linha de tendência de alta, projetar aqui. O mercado está aí mostrando para a gente um canalzinho de alta, um martelinho sendo formado. Esse aqui é um papel que a gente vai ficar de olho para começar a trabalhar compras, tá? Se não fosse aí o dado para ser dos Estados Unidos agora, a gente tinha dado até uma possível compra. Então, está me chamando a atenção o Banco do Brasil. Itaúsa. Itaúsa é um outro papel similar a Banco do Brasil. Linha de tendência de alta, testa a linha de tendência de alta. O mercado tende a se segurar nesse patamar. E BB... Ah, não. BBAS e TUBE. E TUBE 4. É um outro papel também. A gente tem aqui a linha de tendência de alta sendo testada e o mercado deixando sombra inferior. Então, acho que é válido a gente ficar atentos a esses papéis, tá? Atentos a esses papéis, como o mercado tende a se comportar. Vale 5. A gente tinha falado daquele pivôzinho de alta e ela realmente fez esse pivôzinho de alta, tá? Fez esse pivôzinho de alta e veio lá buscar o nosso alvo. Bastante gente ficou posicionada na Vale L70, ganhou um pouco mais de 150% na opção e foi embora, tá? Média de 21 período sendo testada. Tem um candle aqui que deixou uma sombra superior. Então, vamos ver como o mercado tende a reagir agora. Vale. Vamos dar uma olhada nas ações da Petrobras. Gráfico da Petrobras. O que eu tenho aqui em Petro? Pessoal, Petrobras, olha aqui o que a gente tem nesse papel, tá? É um cenário um pouco mais complexo, tá? Porque, olha, o mercado tem uma região de suporte. Eu vou colocar aqui para vocês essa linha de suporte. Poderia colocar mais para cima? Poderia. Então, aqui eu tenho alguns testes. Fundo, 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 fundo. Então, perceba que eu tenho aqui alguns fundos irregulares. Eu tenho aqui alguns fundos irregulares, na qual o mercado testa aqui um suporte. Da maneira que está estruturado aqui, eu vou monitorar a Petro na expressão da máxima de hoje. A máxima de hoje é essa regiãozinha aqui de 7,33, para tentar buscar o 7,33, 7,35, para tentar buscar o teste da minha média de 21 períodos aqui na casa de 7 e 65. Tá? 63, esse que seria o ponto. Tá bom? Então, esse daí é o gráfico da Petro. Pessoal, hoje a gente teve algumas movimentações muito atípicas, tá? Os em Minas. Olha o que fizeram com os em 3. Deixa eu dar uma olhada aqui. Os em 3 estavam caindo mais de 16%. Olha aqui o tanto que os em Minas caem os em 3 e os em 5 também trabalhando em um campo bem forte, bem negativo. E quem viu, quem deram os em Minas chegando aí na casa de 1,62. Tá certo? Então é isso. Deixa eu... Pode voltar aqui, tirar o gráfico, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Daniel, eu não concordo com esse ombro-cabeça-ombro do Ibov, tá? Eu não concordo. Eu estou indo lá para a sala da Arena do Investidor. Se quiser mais detalhes, vai lá que eu te auxilio por lá. Mas eu não concordo, tá? Para mim, ombro-cabeça-ombro é uma figura de reversão. E se está no diário um ombro-cabeça-ombro normal, o mercado tinha que estar totalmente em alta. O mercado tem que subir, fazer um ombro-cabeça e um ombro para depois voltar a cair. O mercado está caindo e ele fez uma possível figura de ombro-cabeça-ombro. Para mim, é uma figura de reversão. Para mim, ele não vai reverter uma tendência que já é de baixo, entendeu? Então eu não concordo, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Aqui fica o convite para quem quiser acompanhar a sala da Arena do Investidor. Estou indo para lá. Atentos, agora às 5 horas da tarde teremos a decisão do Banco Central Americano se teremos aumento ou não da taxa de juros dos Estados Unidos. Forte abraço a todos. Tenham cautela, paciência, dado desde 2008 sendo aguardado. E é um dos dados mais importantes que o mercado está de olho para ser divulgado daqui a um pouco. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?